Vamos para o próximo tema? Vamos lá. Bom, o próximo tema é o Momento Pig. Vamos lá? Tá legal. Bom, seguinte, Momento Pig de hoje, vou jogar aqui na mesa para o pessoal comentar, é que a Folha de São Paulo, através da Lupa, que está aí investigando tudo no processo eleitoral, querem mostrar aí com zoom o que está acontecendo, falou sobre os erros e acertos do Lula no discurso que ele fez em Pernambuco. A gente noticiou aí sobre o ato ontem, voltam mais uma vez, foi um ato gigantesco, e agora eles estão falando assim, o que é verdade, o que é mentira e o que é exagero do que o Lula falou. O Lula fala, ninguém fala de como foi o ato, da mobilização, do que de fato aconteceu, não. Vamos pegar o discurso do Lula, pôr no papel e analisar detalhe por detalhe. Então, uma verdade é que o Lula falou, de acordo aqui com a Lupa, que o PT conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome. Olha que coisa boa. E agora estamos aonde, depois do golpe? De volta no mapa da fome, mas isso aqui foi verdadeiro. Outra coisa, aqui, falou... Isso aqui é muito engraçado. Nós não começamos o Mais Médicos pedindo médico de Cuba. Nós começamos fazendo licitação aqui dentro do Brasil. Isso é verdade? Isso daí... Eles falaram que era mentira? Falaram que era mentira. Isso é tão verdade que a gente lembra aqui que eles ofereceram o salário de 10 mil reais para médico ir para o interior do Nordeste, do Norte do país, e o que houve de enxurrada de críticas aí falando que era muito baixo o valor não está no gibi. Foi depois disso aí que eles foram pedir médico de outros locais. E os médicos cubanos aceitaram vir para cá e houve toda aquela enxurrada de xingamentos. A gente tem aquela foto, aquela chegada clássica daqueles negões lá, ritintos, descendo no aeroporto, não sei de qual estado, mas chegando no aeroporto e toda a classe média, os coxinhos, na época estava em modo que os coxinhos ficarem criticando as pessoas. Mas é isso aí. Fala aí, Isadora, mais o Vicente. Tem mais coisa também, companheiros. Tem muita coisa. Durante o mandato do Lula, de acordo com ele, ele falou que todas as categorias organizadas receberam aumento acima da inflação. Aí pronto, a Folha disse que isso é um exagero. Embora a maioria das categorias tenham recebido aumentos superiores à inflação, o estudo do Diese mostra que, em todos os anos, algumas receberam reajustes inferiores ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e NPC, 10% das categorias tiveram salários defasados. O que vocês acham disso, companheiros? É muito útil, não é? Eu acho engraçado a Folha, representante aí da imprensa burguesa, que a gente sabe que vive inventando um monte de mentira, uma fábrica de criar mentiras, agora deu para ficar avaliando o discurso do Lula, o que é verdade, o que é mentira, e é aquela questão do que a gente vem denunciando, né, o negócio do inquérito do fake news. Era para isso, chegou até o PT, chegou até o Lula. Então, vão avaliar, aí, sei lá, se de fato o Lula fala alguma coisa que não é verdade, sei lá, esquece, fala um número errado, passa alguma informação errada, pronto, já está aí, inclui o Lula no inquérito das fake news, o Lula mentiu, está espalhando aí fake news e pronto. Está aí impedida a candidatura mais potente, a liderança aí da classe operária. A gente vê para que serve esse discurso aí do que é verdade, do que é mentira e tal. E eu acho muito irônico mesmo a Folha fazer isso. Vamos deixar para o Vicente dar uma opinião dele. O que você acha, Vicente? Um convidado especial. Olha, eu posso falar um pouquinho, obrigado, Márcio. Eu posso falar um pouquinho da questão, assim, da medicina, né, porque isso vem bastante, assim, ao encontro do que aconteceu há pouco tempo, né, da diminuição do voto que houve, assim, dos médicos, para que não se aumentassem as vagas nas faculdades de medicina, né. Acontece o seguinte, quando alguém faz uma faculdade de medicina, nas faculdades públicas, né, ele não paga a faculdade, mas alguém paga por ela, né. E esse dinheiro, ele é tirado do ICMS, que todo mundo paga. Então, via de regra, o que acontece é o seguinte, o médico pega, ele se forma, né, é pago por uma faculdade pública com dinheiro público, ele pega o diploma dele e ele, via de regra, ele não devolve isso para a comunidade, né. Ele monta o consultório, ele vai cobrar o quê? Mil reais para uma consulta. E isso quando ele não se arranca do Brasil, né, e vai morar em Miami, sim, vai para a Flórida. E ele não devolve nada desse investimento que o país fez nele, né, enquanto um profissional. E aí, quando você precisa dele, ele não está aí, né, ele não está para atender a população que pagou pela sua formação. Então, isso é um problema grave, sabe, a população, ela deveria ter essa noção, né, de que o dinheiro público usado para a formação desse tipo profissional tem que ter uma forma de retorno, né, e infelizmente ele não tem, né. Fala para um médico formado aí, que é da pequena burguesia, que ele vai ter que devolver para o Estado, ele dá um pulo do tamanho dele, né, porque ele vai invocar a meritocracia, ele vai invocar os direitos dele, a sua formação liberal, etc., só que ele se esquece que essa formação não foi liberal, foi pública, né. Então, é isso que eu queria comentar, que eu gostaria de acrescentar aí. Eu passo a palavra. Maravilha, né. A gente vê isso que é o inquérito da verdade e da mentira, né. O inquérito das fake news contra o Lula, em que eles vão buscar fazer campanha em qualquer coisinha que o Lula comentar, né. Mesmo que seja uma campanha absurda, como o Vicente e o Márcio colocaram.